O capítulo inicia com o nosso protagonista chamado Dan, ele tá pedindo a sua folga, mas só que o seu chefe não está deixando ele tirar os seus dias de folga, porque na sua empresa não existe isso, mas o Dan está falando que ele trabalha perfeitamente bem, enquanto ele tá falando ali com o Dan, ele tá prestando atenção em outra coisinha, inclusive o cara tá ali meio que distribuindo É meu parceirão, ele tá distribuindo foguetes enquanto está discutindo com o nosso prota, e o prota bateu no peito e falou, olha quando eu voltar de férias eu vou trabalhar todos os dias que eu folguei duplicadamente, mas só que ele falou que não, não precisa disso não, se por acaso você está insatisfeito com o seu emprego, é só você optar por sair, e o Dan ficou ali, eu, eu, cara como você pode fazer isso, eu visto a camisa da empresa, Olha, mas eu não preciso de você, e nem preciso que você vista a camisa da empresa, eu só quero que você faça seu trabalho sem nenhuma folga, e assim o cara ficou falando um monte de coisa ali pra cima do Dan, e também falou outra coisa, olha, eu não tô obrigando você a trabalhar aqui, você tá trabalhando, porque você está precisando, se você não quiser mais trabalhar aqui, é só dar o fora, e assim ele pegou no seu ombro O prota ficou ali um pouco pensativo, meu parceirão, sabe por quê? Porque o nosso prota está pensando ali em pedir demissão, ele recebeu uma ligação do seu pai, falando que as despesas médicas da sua mãe está ficando cada vez mais caras, e não tem como ele pagar, e tá pedindo a sua ajuda, a enfermeira também está explicando, se ele não pagar as despesas agora, ela não tem outra opção, a não ser tirar a sua mãe do hospital O prota, escutando tudo isso daí, ele viu ali que não tinha mais nenhuma outra opção, além disso, o maluco já tinha perdido demissão também do emprego, mas só que o seu pai mandou o prota ir com calma, porque ele só tem 16 anos e ele já tá trabalhando e já tá fazendo tudo isso daí, para poder ajudar a sua mãe também Mas o prota falou que ele já tinha feito uma coisa, então não era para se preocupar, porque ele pegou a grana todinha que ele ganhou ali com a sua demissão, e acabou mandando para o seu pai Esse dinheiro vai ser o suficiente por enquanto, para tirar aquele sufoco, entendeu? Mas agora ele estava com outro problema, como é que ele vai arranjar dinheiro agora, hein? É meu parceirão, agora o negócio já tá feito, depois de passar no RH, acertar tudo lá, ele acabou saindo Mas ele também ficou ali pensativo, bom, eu nem gostava dessa empresa mesmo, eu só trabalhava para ganhar um pouco de grana Mas foi aí que apareceu a mensagem, liberdade total, parabéns, você foi recompensado com 88 mil wands O prota ficou ali sem entender, opa, será que só eu que tô vendo essa janela aqui? E ele ficou mais surpreso ainda, porque o cara começou a falar com ele, mestre e tal, você vai ganhar mais dinheiro a partir de agora E o prota ficou ali um pouco confuso, ele pensou que era um golpe, mas só que logo na sequência, esse dinheiro foi transferido para o seu banco E ele, opa, opa, calma aí, isso realmente é verdadeiro, eu ganhei dinheiro sem fazer quase nada Sim, meu parceirão, o prota tava ali se vangloriano, tinha uma grana que ele ganhou sem fazer basicamente nada Ah rapaz, agora que ele tinha despertado, ele vai poder viver do jeito que ele quiser De primeira, ele tinha duvidado daquele sistema, mas agora realmente, o cara tinha ali na sua conta, esse dinheiro todo E ele ficou ali um pouco pensativo, calma aí, será que é um sonho? Ou será que finalmente, a sorte sorriu para o meu lado? Rapaz, no meio daquela felicidade, foi aí que chegou um streamer, muito famosa dessa empresa, a número 1 viu Inclusive, ela gostava muito do nosso prota, e ela tava ali se perguntando, por que que ele não foi fazer os seus afazeres Mas o prota pediu desculpa, porque agora, ele não faz mais parte da empresa Ele foi demitido, e ela, nossa, como assim, você está brincando comigo? E o prota, não, não, não tô brincando não, eu realmente pedi a minha demissão Eu não estou trabalhando mais como maneja de vocês Então ela falou, nossa, por que você se demitiu mesmo? É que não tinha, como eu posso dizer, as qualificações que eu queria nesse emprego Mas ela falou que a única pessoa que ela confia nessa empresa, era o nosso prota Mas agora não tinha outra opção Ela vai ter que confiar em outra pessoa para fazer os seus afazeres Porque agora, a minha vida como milionário vai começar, querida Mas ela falou que tava ali querendo, como eu posso dizer, recompensar por tudo que ele fez Então ela chamou o nosso prota ali pra sair E o prota ficou ali um tanto que pensativo Claro, querida, se você quer sair comigo, eu também quero E assim, os dois foram conversando Ela pediu ali pra ele repensar a sua demissão do trabalho Ela falou, nossa, por que você vai fazer isso? Você não pode ficar aqui e trabalhar comigo e tal, como o meu assessor particular E o prota, como é isso? O ataque dela é mais de 8 mil Eu não posso ceder de jeito nenhum E ele, nossa, com essa carinha, não tem como resistir Mas calma, calma, trabalhar nessa empresa de novo Não, 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 não Ele pediu ali desculpa e falou o seguinte pra ela Bom, já que você quer sair comigo, eu aceito Mas eu não vou voltar a trabalhar aqui Porque essa empresa é realmente muito ruim E ele falou que tinha ali um pequeno defeito na sua maquiagem Ela pegou o espelho e foi dar uma verificada Pra ver se realmente estava ali com algum defeito E o prota ficou um pouco surpreso Ele só estava tentando ali meio que... É, botar ela um pouco afastada, entendeu? Depois que ela verificou ali Apareceu uma mensagem Falando que o nosso prota Ganhou dinheiro ali Porque ele falou honestamente E o prota ficou muito surpreso Então... Peraí, peraí Então quer dizer Se eu falar honestamente E falar o que vier na minha mente Eu vou ganhar dinheiro O maluco deu aquele sorrisão maroto E já ficou ali naquela auto-expectativa Cara, o dinheiro nunca foi tão fácil assim Quanto eu estou imaginando E assim ela falou Que o nosso prota estava de brincadeira com ela E o prota Nossa, calma aí, calma aí Meu pequeno gafanhoto Se você fizer assim Eu tenho certeza Que eu vou ter dificuldades na minha vida Sabe por quê? Porque o nosso prota Eu também tenho uma pequena quedinha por ela Entendeu? Mas ela falou que estava feliz pela sua decisão Se ele está tomando essa decisão para o seu próprio bem Não tem outra opção A não ser aceitar E o prota agradeceu ali Por ela entender a sua situação Mas agora ele tinha outras coisas para fazer E eu se despedi dela Mas o nosso jantar ainda está em cima E o prota também concordou com isso E agora ele desejou uma boa sorte para ela Porque nessa empresa Não é qualquer um que consegue ficar trabalhando não Viu? Agora O novo rumo na sua vida Vai se iniciar Mas o que será que vai esperar o nosso prota Nessa jornada? Primeiramente Ele estava ali um pouco pensativo O que ele vai fazer agora? Ele gastava dinheiro com o táxi Ele ficava olhando o preço do táxi Porque Porque vai ver Às vezes ele não tinha dinheiro Depois disso daí Ele falou que ele não precisa mais Ver o preço Ele chamou ali um táxi de luxo Inclusive tem o nome escrito GP Ali na placa Viu? E agora O nosso prota estava ali curtindo E luxando a sua vida Porque agora Ele não vai precisar olhar o preço das coisas O maluco simplesmente tinha bolado um plano Para quando ele ficar rico Ele ia gastar dinheiro ali Com tudo que ele quisesse E com tudo que ele tivesse vontade E parece que chegou a grande hora O seu chofer ali Chama o nosso prota Para entrar dentro do carro E o sistema falou Que ele foi muito generoso Não olhou o preço do táxi E ele acabou ganhando ali 50 mil won Simplesmente fazendo isso E o cara ficou muito feliz Porque ele não precisa se preocupar Com mais nada E agora Qual será a primeira coisa Que ele vai fazer? Bom Nos seus planos Tem o seguinte Ele tem que comprar um apartamento Tem que mandar o dinheiro para o seu pai Mas primeiramente Ele tem que se preparar Porque ele vai se encontrar Com aquela streamer famosa E agora Paisão A gente tem que comprar o que? Nada mais nada menos Que crepes É meu parceirão O prota pediu ali Dois crepes Os mais caros que tinha Porque quando o nosso prota Era um CLT Ele não conseguia comprar Nenhum E agora ele tá pedindo dois Dos mais caros que tem Entendeu? E todo mundo ficou ali Nossa Aquele cara está comprando Dois crepes Dois mais caros que tem Naquela barraca Todo mundo ficou ali De boca aberta Imaginando Opa Um dia eu quero fazer A mesma coisa E mais uma vez Ali o sistema Dando uma recompensa Para ele Por ele estar fazendo O que ele bem quer E o que ele sempre Quis fazer Agora É só marcha É igual foguete pai Nós não vai parar mais De subir Depois de finalizar Aquele crepe Maroto Ali Ele ficou Naquele pensamento Mais uma vez Bom Já que eu marquei De sair com ela Eu tenho que comprar Roupas novas Porque eu tenho que estar Apresentável Porque ela é um streamer Então eu tenho que estar Ali com uns panos Bem caros Também Porque ele tinha que estar A altura dela Porque ele também queria Impressionar Aquela streamer É meu parceirão Parece que agora O maluco está pensando Em como ele vai se vestir E como ele vai se manter Ali na beca Para chamar a atenção dela Ele foi logo ali Procurar alguma marca Para poder Comprar suas roupas Mas ele não sabia Ele viu uma marca Viu outra marca E viu outra marca Ele ficou indeciso Ele ficou ali Um tanto que confuso Eu nunca comprei roupa Nesses locais aqui Então não sei Por qual loja começar Tia de Vion E também tinha Luiz Tom E ele ficou ali Mais e mais pensativo Foi aí Que ele decidiu Simplesmente ali Seguir o seu instinto Ele acabou selecionando Uma loja E essa loja Ela Luiz Yu Yu Tom Rapaz Diferenciada Viu E assim que ele chegou Na loja As atendentes Deu bom dia E assim que ele chegou Na loja Todo mundo ficou ali Analisando o nosso Prota Para ver as suas probabilidades Primeiramente Roupa Cabelo Estilo E aí todo mundo ali Acabou concluindo Que o nosso Prota Não valia Nada E ignoraram O cara completamente E o Prota Opa opa Eu não acredito Não que vocês Estão fazendo isso E assim Todo mundo ficou falando Que ele só era Um pobre coitado Que estava ali Simplesmente para olhar E o Prota Falou em voz alta É Eu estou querendo Gastar 60 mil Aqui Mas já que vocês Não querem me ajudar Eu vou gastar Em outra loja Todo mundo Opa opa Gastar 60 mil Aqui na loja Calma aí Meu caro cliente Eu não posso Deixar você sair Assim De mão vazia E o Prota É Está na cara Que o dinheiro Sempre vai falar Mais alto Nessas ocasiões Depois de comprar Tudo que ele queria Ali A atendente Perguntou para ele Opa senhor O senhor por acaso Vai querer que a gente Faça essa entrega Na sua casa E o Prota Falou que não Ele mesmo Vai levar As suas compras Ela desejou Que o nosso cliente Tenha um bom dia E assim Mandou o nosso Prota Voltar novamente E o Prota Falou que gostou Do atendimento E falou também Que ela É uma pessoa Muito excelente No seu trabalho Ela acabou dando Um bom dia Para o Dan E assim Todo mundo Estava comentando Que as atendentes De loja Ganham uma certa Comissão Se o cliente Voltar E gastar mais dinheiro Entende isso E assim O sistema Acabou aparecendo Mais uma vez Falando que ela É incrível E depositou ali 600 mil Won Na sua conta E o Prota Nossa cara Ganhar dinheiro É tão fácil Ele acabou Finalizando O seu grande dia E agora O nosso Prota Estava num restaurante Como vocês sabem Muito bem Ele acabou Sendo convidado Para almoçar Almoçar Ou é jantar Alguma coisa assim A atendente Falou ali Para o nosso Prota Que ele acabou Chegando um pouquinho Cedo E o Prota Também concordou Ele estava um tanto Que nervoso Mas ela falou Para ele Não se preocupar Porque ele pode Ficar esperando No canto Da sua mesa E o Prota Nossa O atendimento É um tanto Diferente Quando você tem Certos Benefícios Se você me entende E o Prota Falou para ela Não se preocupar Porque ele vai Ficar sentado Aqui no seu canto Observando a paisagem O Prota Sempre teve Uma grande dificuldade Sempre estava Ali precisando De dinheiro Mas depois Que ele viu Que o dinheiro Ali é que Movimenta Ele finalmente Vai botar Os seus grandes sonhos E suas grandes ambições Em prática Agora que ele tem Esse dinheiro Todinho aí Que o cara Ganha praticamente Falando a verdade Enquanto ele estava Falando dos seus sonhos E de suas ambições Acabou caindo Ali na sua conta Mais um pouco De dinheiro Mas ele ficou Se perguntando Será que a minha mãe Ou meu pai Vai desconfiar Que eu estou fazendo Alguma coisa ilegal Bom Espero que não E agora Tempo vai Tempo vem Aquela streamer Que iria se encontrar Com o nosso Prota Estava ali Meio que dançando E assim Ela fica dançando Para que o povo Mande presentes Para ela E assim Apareceu mais Outro foguete Ali na sua tela E o Prota E o Prota Estava inclusive Também Dando uma olhada Nessa live Porque o maluco Estava ali Curtindo E inclusive O nosso Prota Estava mandando Um foguete Também ali Para ela Ela se despediu Ali de todo mundo Falou que já Estava na hora De encerrar A sua live E assim Que ela terminou Ali de Fazer a sua live Ela estava Bem cansada E ela decidiu Ali descansar Um pouquinho Porque neste instante Está na hora Do seu compromisso E assim As suas duas amigas Chamaram ela Para sair Mas só que ela Ela falou que já Tinha um compromisso E ela falou o seguinte A sua amiga Será que você Vai se encontrar Com algum velho Da lancha E ela Não, não, não Eu vou me encontrar Com o Dan Que era o meu assessor E todo mundo ali Ficou falando Nossa Por que você vai sair Com um cara Que não tem dinheiro Mas ela falou Que não é questão De dinheiro Mas sim É questão de caráter Porque o nosso Prota Sempre tratou ela bem Então ela está No seu direito Ali de sair com ele Se ela quiser E assim Ela ficou ali Falando Que ela só sai Com pessoas mais velhas Essa do cabelo curto Aí Bom, cada um tem seu próprio gosto Então não é melhor julgar E assim Todo mundo ficou Conversando ali Jogando conversa fora E nesse vai e vem Blá, 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 blá Todo mundo acabou Se ajeitando Mas só que a mina A mina está falando Que tem certeza Que ela está saindo Com um velho Um velho bem rico E ela Esse miguel aí De sair com Com o assessor dela É mentira Tenho certeza Viu E assim Que todo mundo ali Saiu Ela pegou ali Pegou o alarme Do seu carro E acabou Destravando O seu carro Todo mundo Viu que aquele carro É da atualidade É um carro Bem caro E assim A outra estava falando Que ela também Queria comprar um carro Mas foi aí Que ela perguntou Então por que você Não fica dançando também Quem sabe Você não ganha Mais público assim Mas é que a outra Falou que ela Não leva muito jeito Para dançar Mas ela ficou Tanto que com raiva Olha Não é melhor Você me subestimar Não viu Eu posso até Surpreender você E a outra Haha Tá na cara Você acha que realmente Ela conseguiu Comprar esse carro Com o dinheiro Da stream dançando Tá na cara Que deve ter outra coisa Aí por trás Ela recebeu ali Uma certa mensagem No seu telefone E a outra ficou ali Imaginando Hora a hora O que será que aconteceu Será que Vai rolar alguma coisa Beleza